Olá pessoal, bem-vindos ao canal Crie Seu Mundo. Hoje estou aqui de visual novo para falar sobre mudança. Então vamos lá. Eu queria falar sobre mudança, sobre fé, sobre medo, sobre escolha. Então eu acho que o primeiro passo para a gente mudar a nossa vida e ter a nossa vida dos sonhos é querer mudar. Entendeu? Não, não entendeu. Então vamos começar a explicar. O que acontece muitas, muitas, muitas vezes são as pessoas quererem mudar de vida, só que fazerem sempre as mesmas coisas. Então primeiro você tem que aceitar. A sua vida está do jeito que está porque você escolheu ela sim. Por quê? Porque você fica pensando negativo ou você fica pensando naquilo que você não quer ter e isso vai atraindo para a sua vida. Então o primeiro passo é a gente queira mudar, sabe? Ah, eu vou acordar hoje e vou fazer algo diferente, sabe? Ou vou tentar pensar positivo ou, sei lá, ponha metas na sua vida. Eu queria falar também sobre confiança. Eu acho que o primeiro de tudo a gente tem que confiar em nós mesmos. Porque antigamente eu não tinha autoconfiança em mim. Na verdade, nem sei se ainda tenho, mas é que eu estou tentando mudar aos pouquinhos, sabe? E às vezes por não ter autoconfiança e às vezes por a gente ter medo de alguma coisa, a gente acaba perdendo oportunidades. Eu já perdi oportunidades incríveis só pelo fato de eu ter medo de tentar, entendeu? Uma vez eu fui... Gente, eu sou católica, mas uma vez eu fui na igreja evangélica para o batismo da minha sobrinha. E daí o pastor falou uma coisa que eu fiquei realmente impressionada, sabe? Que ele falou assim que tem tantas pessoas no mundo que pedem as coisas para Deus, mas não tem fé. Por quê? Porque elas têm medo. A partir do momento que você tem medo, você está dizendo que você não tem fé que aquilo vai acontecer, sabe? E daí se isso passou pela sua cabeça, não vai acontecer. Está entendendo? Então, você tem que ter fé nas suas escolhas. Ele falou que tem muitas pessoas que pedem para Deus, Ai, Deus, por favor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E Deus leva para a pessoa isso. Sempre de vez da pessoa arriscar naquilo que Deus pediu, confiar, não, ela, ai, eu tenho medo, isso não dá certo, ai, não sei o que. E não querem sair da zona de conforto, sabe? Então, se você não sair da sua zona de conforto, para você se arriscar, ter fé, confiar, Gente, não vai mudar. Você vai continuar na mesma coisa sempre. Você tem que confiar em si mesmo. Eu sei que às vezes é difícil, mas sei lá, a gente pode começar a confiar em nós mesmos, fazendo coisas pequenas, entendeu? Pega alguma coisa que você pensava que você não conseguia fazer. E comece a pensar, eu consigo fazer. Pode ser um artesanato, um desenho, um corte de cabelo, sei lá. Comida, cozinhar alguma coisa. Pega alguma coisa que você acredita, que você, sei lá, você pensava que você não conseguiu fazer. E vai tentando se autodesafiar, sabe? Eu acho que é muito bom a gente tentar se autodesafiar. Cada dia a mais, assim, a gente vai conseguindo autoconfiança quando isso acontece. Eu acho que é muito bom. Então, vá se autodesafiando, sabe? E escolha, pegue um caderno e eu queria que você fizesse o seguinte. Anota tudo o que você quer ter na vida, sabe? Tudo o que você quer fazer, tudo o que você quer ter, o que você gostaria de trabalhar, como você queria que as pessoas do seu trabalho fossem, o que você gostaria de fazer, o que você gostaria de ter, como você gostaria que as coisas fossem sua casa, seu quarto, o que você precisa ter, os amigos que você quer, os passeios, sei lá. Escreve todos os seus sonhos, sabe? E vamos lá, põe metas. Vou conseguir realizá-los e vá correndo atrás. Ah, eu queria ter tal coisa. Economiza um pouquinho por mês, você vai conseguir, sabe? Mostra porque você consegue ter aquilo. E você consegue comprar aquilo pra você, que é importante. E eu acho que dá muito, muito certo, sabe? Porque às vezes a gente perde a oportunidade por medo e é muita burrice. Vamos contar... Eu vou contar uma oportunidade que eu perdi. E que até hoje, eu não sei se eu conseguiria. Eu acho que se acontecesse a mesma coisa comigo de novo, eu perderia a oportunidade de novo, sabe? Eu gosto muito de uma blogueira. Eu admiro muito o trabalho dela. O nome dela tá Célia Alcolea. Ela fala mais sobre moda, né? Mas ela passa tanta, assim, positividade pra gente no canal dela, que é realmente incrível, sabe? O que acontece foi que eu fui conhecer a Célia Alcolea. Ela vem em Sorocaba e eu fui toda animada. Eu queria muito, muito, muito conversar com ela. Mas eu não tinha coragem, gente. Eu era muito tímida, eu tinha medo. Eu ficava pensando, ai, meu Deus. E se eu falar alguma coisa que ela não goste? E se ela não gostar de mim? E se eu fizer alguma coisa que não agrade? E, sei lá, a minha mente me acusava tanto? Tá vendo como o medo afasta a gente daquilo que a gente quer? Eu poderia ter aproveitado, ter conversado com ela horas e horas e horas, falado tudo o que eu queria falar, de como eu admiro o trabalho dela, de como o trabalho dela melhorou a minha vida, sabe? Com as coisas positivas que ela passa pra gente. E eu não consegui. Eu não consegui. Acho que qualquer dia eu vou mostrar pra vocês o encontrinho com ela, porque eu pedi, na época, com o meu namorado filmar. E eu não só, não consegui. E o mais engraçado, eu tinha muito medo que ela falasse alguma coisa de mim, sabe? E, no fim, ela falou. Por quê? Porque eu não fiz nada. Eu fiquei com medo. Então, ela falou, nossa, que menina tímida. Entendeu? Daí eu fiquei, ah, ah, porque eu não queria que ela falasse de mim. Ela falou, por quê? Porque eu fui muito tímida. Eu não tinha coragem. Eu achava que tudo que eu falasse pra ela ia atrapalhar ela, que tinha 300 mil pessoas pra falar com ela e eu ia atrapalhar. Entendeu? Eu fiquei até o final. Todo mundo já tinha ido embora. Só sobrou ela e a família dela lá conversando. E eu fiquei lá com os meus amigos parada que nem boba. E os meus amigos, vai, vai, fale. A gente empurra você e eu, não, 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 sabe? E eu não consegui falar com ela, gente. Eu fiquei até lá, até ela ir embora, só observando. Porque eu queria muito falar com ela e eu não consegui. Mas eu acredito que se ela viesse pra cá de novo, eu ia fazer o mesmo erro, sabe? Então esse é um problema muito grande que as pessoas têm e que eu tenho também. É não acreditar em si mesmo. A gente tem que acreditar que a gente não atrapalha o outro. A gente tem que acreditar que a gente é uma boa companhia, que a gente é uma ótima pessoa, que as pessoas vão gostar de estar com a gente, vão gostar de conversar com a gente. E não ter medo de falar com as pessoas que eu tenho muito, muito, muito esse medo. Mas eu acho que eu tô tentando superar através do canal, né? Então, outra coisa também que foi um medo meu, foi o canal. Por quê? Porque eu tava gravando já há mais de um mês e meio o canal. Só que daí o que acontece? Eu tinha medo de divulgar. O meu namorado ficava, você não vai divulgar? Vá divulgando, meu irmão, vá divulgando. E eu, não, não, sabe? Tipo, medo do que minha família vai pensar, do que os meus amigos vão pensar. Não vão me chamar de louca, sabe? Por estar começando um canal. E daí, eu fiquei com muito medo. Mas a Bobona aqui só foi perder o medo a hora que a amiga dela postou um vídeo. Que ia começar um canal e um blog também. Essa amiga dela postou o vídeo. Na hora que eu vi o vídeo dela, aquilo me incentivou. Eu falei, cara, ela teve coragem. E é o primeiro vídeo dela. E daí, eu consegui divulgar graças a ela. Então, Isabelle, muito obrigada, amiga. Você fez eu divulgar o meu trabalho. Porque eu estava com muito medo de não ser aceita. Mas era uma coisa muito idiota. Sabe por quê? Porque, a partir do momento que eu divulguei, as pessoas, em vez de me criticar, veio me dar dica. Então, teve um amigo meu que veio no Facebook e falou, Mônica, porque você não escolhe um fundo só, um fundo próprio, bem iluminado, pra você gravar sempre, sabe? E eu achei muito legal a dica dele. Eu tentei fazer isso. Só que daí, eu empurrei o guarda-roupa e descobri que meu tio não tinha pintado exatamente essa parede que tá aqui atrás. E daí, eu pus esse fã. Mas eu vou ir melhorando. Teve um que falou pra mim, Mônica, por que você não faz aquele efeito chroma key? Fica bom, né? Porque eu tinha postado uma foto da parede, assim, pintar aqui, assim. E daí, o menino falou, põe um fundo verde, você faz chroma key. E daí, eu fiquei, o que é isso? E daí, eu fui pesquisar, gente. É muito legal. Você põe um fundo verde ou azul e você pega um efeito no editor chamado chroma key. Se não me engano, acho que era esse nome. O chroma key. Não lembro. Que daí, você retira o fundo. Você consegue te recortar, por causa do fundo ser verde ou azul. E põe outro fundo. Enquanto você fala que... E eu vou tentar fazer isso mais pra frente. Eu falei pra ele, eu não tenho dinheiro agora. Mas assim que eu conseguir comprar um pano verde, eu vou fazer isso. Então, gente, eu acho que isso que é o legal. Procura mudar. Ah, Mônica, mas eu não tenho aquilo que eu quero. Gente, eu não tenho um lugar ótimo pra gravar vídeo. Eu não tenho um editor que funciona direito. É horrível pra mim editar vídeo. É porque ele não pega direito. Ele trava pra caramba. Eu corto cenas pela minha voz. Tanto que aquele vídeo do Jack Frost, que eu acho que vocês viram ainda desenhando, teve partes que voltou do nada. Não deu pra ver isso no meu editor. Eu editei duas vezes pra tentar consertar e não consegui, por causa que eu, na verdade, cortava cenas pela minha voz. No vídeo eu não tenho voz, então era complicado editar. Então, eu tô tendo problema com o editor, eu tô tendo problema com o fundo, eu tô tendo problema com várias coisas, sabe? Mas eu acho que a gente não deve se desanimar. A gente deve dar risada das coisas, dos problemas que acontecem na nossa vida. Se você conseguir fazer dos seus problemas uma coisa pra você dar risada depois, você consegue melhorar o seu dia, sabe? Você não se estressa com nada. Porque eu estou procurando não me estressar com nada. Aí, ó, barulho de fundo. Essas coisas acontecem já. Segundo barulho de fundo. Mas tá bom, o outro eu cortei. Bom, pessoal, então é isso. Eu queria que vocês pegassem o caderno, como eu já falei, anota tudo o que vocês querem fazer, põe essas metas, procura seguir elas, sabe? Acredita, porque a partir do momento que você sentir medo, você pensa, não, medo é falta de fé. Eu vou acreditar e eu vou conseguir, sabe? Para de ter medo, relaxa, vamos parar de se preocupar, ter medos, bobos. Vai lá, as pessoas te aconselham, as pessoas te ajudam. A gente tem muito medo das pessoas não se acusarem e, tipo, a gente não consegue, às vezes, ser nós mesmos. Mas, se a gente escolher mudar, se arriscar, gente, nossa, é muito bom. Eu gostei, assim, de como as pessoas reagem no canal, aos conselhos que me deram, aos conselhos que estão dando. Então, se vocês puderem me dar conselhos do que vocês querem que eu grave no vídeo, ou de o que vocês acham que pode melhorar, eu agradeço. E, daí, a gente vai e, assim, um dia, vocês vão ver só, eu vou conseguir ter autoconfiança o suficiente e, quando a Tassiel vier de novo para a Sorocaba, eu vou conseguir falar com ela abertamente, como se eu fosse uma grandiosa amiga e conhecesse ela há muito tempo e não como uma menina que, tipo, e fica assim, e não consegue falar. Ai, que medo! Eu achei até muito bonito a avó de uma amiga minha falou, nossa, Mônica, você fala tão bem, não conhecia esse seu lado. Por quê? Porque eu sou muito quieta, gente, é sério, é sério, é sério. Se não é evento de anime e se não é um passeio de amigos, se eu for na casa de alguém e eu sou a pessoa mais quieta do mundo, eu tenho dificuldade de conversar. Então, é uma coisa que eu estou procurando melhorar. Eu fui almoçar na casa de um amigo meu e estava a família dele lá e eu achei que eu melhorei, sabe? Eu consegui falar um pouco mais, eu consegui dar risada, eu consegui não ficar aquela pessoa estática olhando para baixo. Então, acho que isso já é um progresso. Progresso, progresso. Então, vamos lá, pessoal. Vamos confiar em nós mesmos e através do meu canal vocês vão ver se eu estou conseguindo ou não. Então, vamos lá. Espero que tenham gostado do vídeo. A gente prepara algumas coisas e nunca consegue falar do jeito que a gente quer. Não adianta! Eu acho que ensaiar fica uma coisa muito programada, sabe? Não quero uma coisa programada, eu quero uma coisa espontânea. Então, eu vou falando tudo assim do nada e, gente, eu também estou criando um blog, mas ele ainda não está pronto, por isso eu ainda não vou divulgar. Quando eu conseguir dar mais atenção a ele, sabe? que eu acho que só ano que vem que eu vou conseguir dar atenção porque é fim de dia numa correria. Daí eu mostro para vocês. Então, tá, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Acho que ele ficou um pouco longo. Perdão! E até o próximo vídeo, pessoal! Tchau, tchau!